Vale a pena ser um afiliado internacional? E essa é uma pergunta interessante porque vale a pena. Você acaba ganhando em dólar, ou em euro, ou em libras. Você tem um mercado muito maior em inglês do que em português, tem o mundo inteiro, né? Você tem, às vezes, campanhas muito boas, produtos muito bem validados. Enfim, teoricamente, é melhor, vale a pena. Porém, às vezes, você vai esbarrar na complexidade em questão do idioma, ou em questão de criar anúncio em outro idioma, por exemplo. Ou entender da cultura do outro país. Ou ainda um pouco da burocracia de receber de outro lugar. Então, a minha dica é o seguinte. Se você ainda não está dominando o afiliado como no mercado nacional, se você ainda não consegue estar faturando legal, não tente já ir para o internacional. Tenta fazer o básico aqui, está dando certo, está indo bem, aí vai para fora, porque você não vai como um completo iniciante. Entende? Você já vai entendendo do jogo, entendendo das estratégias, você já sabe quem você é, o que você gosta de fazer, ou com o que você se dá bem, com o que você se dá mal. Então, quando você for para o mercado de fora, você já vai chegar preparado para os desafios novos que você vai encontrar. E você não vai ter que enfrentar os desafios anteriores e mais os desafios novos, entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.